Chegou a atualização do servidor chinês, vamos conferir então o que veio de evento do banner do Asmita E também vamos dar aquele Auin, não tem muitas gemas assim né, para o Asmita Mas vamos ver se a gente vai ter a sorte de pegar ele ou algum outro personagem que eu ainda não tenho Como o Yoga Dourado e o Shuri Divino, tá nato também né Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, Sanxi Awakening Então vamos conferir aí o que que tem nessa semana aí do servidor chinês Vamos conferir se o servidor chinês vai ter aí alguma coisa de expectativa para nós do servidor global Referente a eventos quando lançarem o Asmita Então temos a roda da infortunia, beleza, Asmita que deve chegar daqui duas semanas no servidor global né Eu acredito que semana que vem ele entra no Diário Sagrado e na semana seguinte né, ele entrará no banner Peguei aqui uma geminha e treco de vontade estelar, tá ok Aqui então temos a restituição né, de Miro Divino, de chave misteriosa e tal né Então esse aqui se eu não me engano, eu não sei o que que é isso Não sei o que evento é esse, é fim da temporada, mas é dia 23 ainda Restituição do Asmita né, que é diferente aqui no servidor chinês Vamos pro próximo evento, vamos conferir o modo história dele pra ver se dá spoilers de algum novo personagem E também pra quem não viu Lost Canvas, vamos ver se eu estou lembrado das cenas que irá aparecer aqui Então beleza, aqui ele tá aonde? Ah, ele tá no inferno, a primeira vez que ele aparece é quando o tema Dando spoilers, esse é um spoiler tá O tema ele falece né, pelo Alone e aí eles estão querendo reviver o tema E o Asmita vai lá dar um sermão pra ele, pra, se eu não me engano, tipo ele Ah, você quer salvar Atena mesmo, você é guerreiro de Atena mesmo né, cavaleiro Dá um sermão mais ou menos desse tipo e também avalia o poder do tema né Falando que ele é fraco, não sei o que, essas coisas né, de cavaleiros de ouro soberbos É, então vamos lá Eles ainda continuam conversando aqui, tá em chinês, não tem tradução, mas a gente vai conferir a tradução quando chegar no global né Aqui é, aqui deve ser os textos do mangá também, acredito eu Vamos lá Se vai ficar somente nessa cena dele também Aí o tema fica impressionado né, com o poder do cavaleiro de ouro Eu acho que é a primeira vez que ele enfrenta o cavaleiro de ouro Ele já viu Vai dar o ciclo dessas existências que eu gostaria que tivesse A skill dos seis efeitos, mas Não chegou aqui no No tema, então vai ter Ah, deixa eu ver Que parte é essa É, eles aí, eles reciclam os cenários que já tem no jogo né Eles não usam os cenários Inventados somente É, eles não usam os cenários Eles não criam os cenários, melhor dizendo Novos para fazer apenas o modo história É, eu não lembro muito bem o que ele faz aqui com o tema Ah, eu acho que ele conversa com a Sasha Porque o Asmit é um cara que tem dúvida ainda né Se ele segue o santuário ou não e tal Só que eu acho que o tema faz algum discurso Que faz ele refletir sobre né Então vamos fazer aquela lutinha Que eu vou dar aquela esquipada aqui Para a gente continuar vendo o modo história do Asmita Ok, luta finalizada aqui para a gente É, pelo que parece que no modo história não vai aparecer a segunda aparição do Asmita né Que é quando ele se sacrifica para tirar a imortalidade dos espectros Então seria isso daqui O modo história do Asmita Em resumo Não, aqui ainda parece É, mas ele vai ficar somente na Na parte do tema mesmo Nada demais Então fechou aí o modo história do Asmita E o primeiro evento também né Que a gente tem de inédito E aqui seria as trocas dele E acabou né Não temos mais nenhum evento novo aqui Para o Asmita Deixa eu pegar mais mil diamantes aqui né Ou mil gemas Então eu estarei com 156 gemas então Nesse vídeo Tentando a sorte Para ver se eu pego o Asmita ou não Então vamos lá Conferei aqui também O vídeo de apresentação dele Que até hoje eu ainda não vi Me mandaram no zap Não lembro se me mandaram no zap Mas eu não sei se é o mesmo Aqui mostra né A parte do Na hora que ele vai desenvolver Com os espectros né Que ele se sacrifica Para tirar a imortalidade dos espectros Porque ele Está aí derrotando Todos os classes C né Que tem E aí ele se sacrifica Para tirar a imortalidade de todos Inclusive os classes S Então vamos colocar aqui 150 gemas Vamos ver se eu vou aumentar Para 160 Vamos aumentar uma Mas vamos deixar 150 mesmo Para eu ter 11 de restituição Então bora lá Ó já começamos bem Já pensou pegar de primeiro Eu nunca peguei nenhum banner De primeira Isso já o que Tanto no chinês Quanto no global É o Chris É o Chris É o Chris Vamos aqui Então na onde Que é essa daqui Pandora Não sei Aquário Não lembro qual que é Tem um jarro ali Não lembro qual que é Essa conspiração não Vamos lá gente Vamos lá Chura Eu quero muito chura Quero mais chura Que as mitas Para falar a verdade Já com as mitas Já vai chegar no global Já já né Daqui duas semanas Então nem adianta Pegar ali tão antecipado Assim Antigamente né Demorava aí cerca de Um dois meses Para chegar no global Era legal pegar O personagem nerd E poderia fazer Alguns testes com ele Mas Com esse tempo Tão curto Que tem Do chinês Para o global Agora Meio que Eu só quero Pegar os personagens Que eu ainda não tenho O Thanatos Tá fazendo muita falta Eu compro ele lá Nos duelos sagrados Para fazer Time alto né E o Thanatos Ganha sozinho Eu coloco os times Defensivos lá E o Thanatos Vai ganhando sozinho Com o Serafina Que a Serafina Pelo menos eu peguei Eu gastei todas Minhas gemas Praticamente Para pegar a Serafina No último vídeo Então vamos lá Nada ainda Vamos tentar a sorte Aqui na Águia Ou é Arpia Acho que aqui é o Arpia né Cadê os personagens novos Gente até hoje Nem o Yoga Dourado Eu peguei aqui Pô Parou Adivinha esse né Que é só eu Que estou dando tiro agora Então se não apareceu Meu nome Apareceu ó Apareceu Apareceu Vamos lá É Não veio Né Aqui infelizmente Vamos ver se vai continuar aqui É Agora sem S Também Hip total Altas A esse evento Que eu não sei Como é que joga E não quero aprender Agora também não Quer dizer Eu nunca quero aprender Vamos lá no Babel Então Vamos lá Babel Corre atrás dessa Constelação de Virgem E desembola Para a gente É Não vai vir Desembolar nada Porque Não veio aqui Não veio aqui O spoiler 5 fragmentos Interessante Um spoiler Que eu teria Alguma chance O que é isso? Mayura Mayura né Vamos na Mayura Que a gente sabe Que a gente não vai pegar Mayura Nem Mayura Eu tenho Aqui No Servidor Chinês E realmente A gente não vai pegar Nem Mayura E nem nenhum S Mas vamos dar Mais uma chance Aqui para Mayura Mayura Flopadaça Cara Flopadaça Flopadaça Só azar Mayura Ó Classe A Tá desbolando Mas Olha o tang de A Cara Vamos lá Qual que a gente vai achar Aqui Próxima constelação De novo Esquila Ó Vamos nos zeros Vamos lá nos zeros Ó Veio aqui Não é eu Né Infelizmente Veio quatro fragmentos Nos zeros O zeros Tá deu pano pra caramba Vamos ver se vai continuar O meu nome aqui Parecendo Não apareceu Mas essa Hoje O drop Dos S Tá bem fraco Pra mim Já teve Muitas vezes Melhores Do que Esse daqui Esse daqui É o que? É o Sukiô? Quer ler o Sukiô? Eu acho que eu nunca Vi a constelação Do Sukiô Vamos lá Sendo que o Sukiô É de Garuda Aqui né Eles colocaram Sukiô de Garuda E não Sukiô de Taça Então vamos aqui É Não veio nada De novo Cara Então a gente vai Pegar a restituição Agora E Vai dar 17 Né Então a gente vai ter Mais duas rodadas Olha Não deu spoiler Mas também não veio Nada novo Né Cadê aqui Vou com a restituição Deve ser aqui então A gente tem essa aqui Então vai dar Vai dar mais 20 Mais duas rodadas Mais 21 Vamos lá Esse Babel Esse Babel Também é um fumo Ó Luna Ó Leão Vamos lá no Leão Então Ver se o Leão Vai desembolar Pra gente É o Leão Não desmbolou Né Pra nós Infelizmente Poderia dar um bait Igual foi no Grande Mestre Né Brilhando Sem aparecer Então vamos pra nossa Última aqui Que vai ser no Gek Ou na Shaolin Não sei Qual dos dois Que é Não veio É Infelizmente Asmita não quis Vim aí pra conta Né Mas É isso galera Hoje Eu vou tentar procurar Gameplays do Asmita Pra ver se Ele vai aparecer No PVP Obviamente Se apareceu O Miro Divino Também Se apareceu O Choro Sapore Despertado Eu vou trazer aí Pra gente Também Que eu tô muito Hypado Em ver Todos esses três No PVP Então Se eu conseguir encontrar Deve sair aí O vídeo Hoje À noite Né Nosso segundo vídeo diário Ou amanhã Beleza Vou ficar por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Valeu e fui E a gente se vê no próximo vídeo Tchau E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau E a gente se vê no próximo vídeo Tchau